Feira do Feira do Feira, Feira do Fumeiro Em Montalegre, no fim de janeiro Feira do Feira do Feira, Feira do Fumeiro Os melhores enchidos, do país inteiro É feito no Fumeiro, em Montalegre E eu quero ver toda a gente cantar É mais um ano, mais uma feira Presunto e chouriça, só ficam a lheira Temos cada tudo, não nos falta mesmo nada Gente que anima e canta a desgarrada Venha provar este sabor tradicional Na maior Feira do Fumeiro em Portugal Feira do Feira do Feira, Feira do Fumeiro Em Montalegre, no fim de janeiro Feira do Feira do Feira, Feira do Fumeiro Os melhores enchidos, do país inteiro Feira do Feira do Feira, Feira do Fumeiro É em Montalegre, no fim de janeiro Feira do Feira do Feira, Feira do Feira do Fumeiro Já ia à porta, já lhe tinto o cheiro